E o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou o Acordo Paulista IPVA, que permite a renegociação de dívidas de IPVA com pagamento de débitos de até R$ 42.432, com isenção de multas e juros e opção de parcelamento em até 60 vezes. O programa visa regularizar cerca de R$ 2 bilhões em débitos de aproximadamente 950 mil cidadãos que utilizam o meio de transporte para trabalhar. A Procuradoria-Geral do Estado planeja uma campanha de comunicação em parceria com empresas como Uber 99 e também o iFood para informar a população sobre essa iniciativa. Os contribuintes interessados vão poder ter mais informações sobre as negociações até o dia 20 de dezembro, por meio do site da Secretaria da Fazenda do Estado. Amanda Vasconcelos para a Rede Metropolitana.